Pelo amor de Deus Não tô bem não Tá? Já dei surrender na primeira partida Ai, eu tô Não sei o brinque de um jeito totalmente idiota Chega Não, chega Sabe qual que é o pior? É que Lakeside é um mapa podre Pra jogar de... Pra eu jogar Não interessa se é pra jogar de ranta sobre a gente Pra eu jogar Lá em cima do barcão não vou mais nem que me pague Tinha que ser um mercenário, né? Meu, eu vou ficar em você mesmo Tá? Tinha que ser um pedaço Óbvio que não ia pegar, né? Ai, Jesus Cristo, viu? Ele vai usar o outro abopete dele, esse filho da mãe? Ô, mercenário, mas também, né, filho? Tem uma cadeira aqui no meio? Não tem, né? Mapa podre. Nossa. Ô, coisinha, você vai vir salvar ou não vai? É, era aqui mesmo que eu queria colocar. Como é que agora eu quero mercenário? A gente vai voltar pra cá, tá? Vai, vai sim. Vocês podiam deixar ele morrer, né? Não vão. Nunca que vão deixar ele morrer. E aí Eu reclamo tanto do povo que foca em mercenário e tô fazendo a mesma coisa. Ai, pula a palette aí, você já morre mesmo. Vai se tratar, garoto. Perfume desconecto, legal. O pior é que a coisa lá de cima que tá boa. Como é que vocês não vão me dar sossego? Quem que pulou? Quem que pulou? Quem que pulou? Claro, né? É claro. Para de cortar meu dash, inferno. Que saco que é jogar de Hunter. Não dá, não tem nem como chegar lá. É você que tá aqui? Vai nisso, vai embora. Vai embora. Isso. Essa partida vai ser um inferno. Olha isso, meu. Quem que tá aqui, já? Não tô nem aí. Quem tem doapiano. Tô de saco cheio. Tô de saco cheio. Eu queria tanto que você fosse salvar a jornalista, poxa. Muito bem. Tô de saco cheio. Claro, né? Fica quieto. Saco. Pronto. Achei que isso aqui fosse me dar trabalho. Que bom que... Que bom que não foi o caso, né? É enchente isso que tá aqui, né? Tudo bem, eu pego... Palete na cara, mas você vai também. Você vai ficar me fazendo de palhaça aqui mesmo, né? É isso que você vai fazer. Não vai não, tá? Não vai não. Vai ficar sentada bonitinha aqui, viu? Mas caraca! Ah, jornalista, filha da mãe. Pode formar, fica à vontade. Tô jogando também as borboletas que nem minha. Jura? Você jura, né? Vai tu, então. Que saco. Que saco. Tá? Que saco. Ah! Não vai. Ah! 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 Besta. Preciso largar de ser otária. Senta aí, palhaça. Pra onde é que a outra idiota foi? Foi se curar. Opa, jornalista, como é que você tá? Tudo bom? Mecânica. Justamente quem eu queria. Vou fazer slug sim. Você jura que você ia pra dungeon? Vai não, tá? Não vai não. Chega de palhaçada. Não, pelo amor de Deus. Chega.